Lava direitinho esse teto hein Vamos tirar o carro daqui Bota aqui pra cima pra você limpar a roda Limpa a roda Isso Limpa, isso E o peixe aqui Você pescou o peixe e foi? Deixa a água aí, isso Beleza Pronto Limpa a roda Beleza Pronto Tá bom, termina aí esse serviço direitinho, tá bom? Dá bye-bye Bye-bye Bye-bye